Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 92% dos produtos de origem vegetal analisados pelo Ministério da Agricultura estão dentro de níveis seguros. Os outros 8% têm índices de agrotóxico acima do ideal ou mesmo altos níveis. O levantamento foi feito ao longo de quatro anos. Foram analisados 42 produtos como alho, batata, café, alface e cenoura entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos como o arsênio e biológicos como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação quando constatada é passada para o governo estadual que é responsável pelo uso do agrotóxico e constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral está bastante seguro, nossos resultados apresentam dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos, União Europeia, principalmente que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto uma vez que a rastreabilidade é obrigatória. Obrigado.